Salve galera, pra quem não sabe é que eu tô aqui no PBE, que é um servidor de testes Vamos aqui, Practice Tool Vamos colocar um botzinho aqui de bobeira Também, no outro time E eu quero mostrar o modo treino Que é o novo modo lá da Riot Vou pegar o licinho aqui que eu vou mostrar uma parada legal Que dá pra treinar, pra vocês verem Já piquei ele aqui, agora bora lá pro jogo Pra vocês verem como é que é Esse modo de treino é muito legal gente, vai ajudar muito Você a treinar, a desenvolver algumas coisas Vai me ajudar muito a tentar gravar o Flash Mechanics Também cara Então galera, olha só, estamos aqui no modo treino Vocês podem ver essa barrinha lateral aqui Tem mais coisa Legal, não tinha visto isso aqui não, olha só Vamos lá nessa barrinha, eu tô level 1 Primeira coisa que eu vou mostrar, eu posso me teleportar Pra qualquer lugar do mapa, quero vir pra cá Pô, tô aqui Quero vir pra cá, tô aqui Opa, tô tomando hit da torre Quero vir pra cá, aparecer Só você usar esse teleporte, Shift S E você vai pra qualquer lugar do mapa Bem legal isso Segunda coisa que eu quero mostrar Olha só, tem como se reviver né Vamos morrer pra se reviver pra ver Tá, revivi já Já tô Já nasci de novo Lock XP Tá, olha só Se eu apertar nesse Lock XP aqui eu paro de ganhar experiência Tem como adiantar Opa Opa Como é que vai parar? Caramba, os minions já nasceram aqui Deixa eu dar um S pra cá Aí eu posso, se eu quiser Eu posso ficar aqui treinando farm Aqui ó, tem muita gente que curte né Que as vezes gosta de fazer um treinamento de farm E etc Fala que aqui no PBL eu tô com 220 ping Mas quando isso chegar no servidor normal vai ser muito bom Cara Mas calma aí que isso daí é o de menos que dá pra você treinar Vamos lá Será que é o que eu vou fazer? Eu vou Tirar o respawn dos minions Olha só, os minions morreram Eu vou ganhar XP aqui ó Peguei level 6 Vou ganhar um pouquinho de gold Cadê o gold aqui ó Adicionar gold Cheguei aqui na base Shift S Opa Vamos comprar uns itenzinhos aqui da jungle Aqui Isso daqui Talvez esse itenzinho da tia mate Vamos lá Vou vir aqui de novo E eu vou colocar Um Esse Esse timo aqui né Pra você poder bater à vontade ó Se você consegue ver Quanto de dano você vai dar nele ó Deixa eu ver a arma dele aqui Tá meio ruim de Deixa eu esconder isso daqui ó Tá, ele tem 100 de arma e 100 de MR né Até que é bastante cara Ele não é tão squish Não sei se dá pra alterar Essa armadura dele Dá pra você brincar bastante Olha só Vocês podem reparar que meus cooldowns Estão normal né O cooldown que o tempo de recarga e tal Tá indo normal Eu posso vir aqui Não, não, não Nesse não Eu avancei em 30 segundos do jogo Sem querer Posso vir aqui Cadê, cadê, cadê Ah, auto refresh cooldown ó Aí ó Errei o Insec Aí agora vai tá sempre assim ó Aí você pode ficar treinando o Insec Que você quiser sabe Nossa, eu tô errando feio É o lag gente É o lag, é o lag hein Aí, acertei agora hein Pode ficar treinando Esse R Flash do Lissin Que eu tô fazendo aqui ó Nossa Que feio, cara É bem legal Pra você ficar treinando Tipo, eu tô Até parei de falar Porque eu tô aqui Concentrado aqui Pra fazer as paradas É muito divertido isso Sério Ah Dei dois Flash ainda ó Dá pra você treinar Bastante coisa E é legal que dá pra você ver O dano que você vai causar né Isso é bem divertido Dá pra você resetar o jogo Vamos botar aqui Reset Game Voltei level 1 Legal Deixa eu pegar meu XP de volta Vamos botar o Lissin ó Level 18 Vamos brincar aqui um pouquinho também Tá Shift S Pra eu me teleportar Como é que eu boto paradinha Shift B Outra aqui Ó Ah Errei Fuck Ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah Acertei Mas eu dei dois Flash Eu dei um Flash pra fora Depois ainda Ah Que golaço Sério É muito divertido isso Mas então Vamo lá Eu tô aqui com 200 de ping e tal Tá até meio chato fazer isso Mas eu quero mostrar Mais coisas que dá pra você fazer ainda Aqui nesse modo treino ó Vamos nascer aqui ó Vou fazer nascer um dragão Tá Tô escolhendo aqui ó Vai nascer um dragão agora Tá vendo Deixa eu fazer esse dragão rápido aqui Pô Tô sem item Deixa eu pegar uns itens aqui rapidinho Deixa eu pegar gold aqui Cadê Cadê Gold 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 Nossa Tô com 100k de gold Beleza Vamos fazer uma build aqui Pra dar muito dano Tá Beleza Essa aqui é a nossa build aqui Pra dar muito dano Só isso daí Dá pra você brincar bastante Sabe Não vou Mostrar fazendo uns 3 drags aqui E tem um bot ali ó Aí eu posso lá brincar no bot também ó Se eu quiser Caralho Dei um chutão e matei ele Eu também tô full build Level 18 aqui Deixa eu tentar fazer um negocinho aqui Opa Opa Ah Fui Matei ele na fonte Que legal hein Eric Caramba Você é o cara Beleza Vamos teleportar aqui Cadê o regen de HP que tem aqui ó Aí Então dá pra brincar de bastante coisa Dá pra fazer o Baron AC Elder Dragon Ocean Drake Mas então galera É isso daí Esse daí é o modo treino Dá pra você fazer bastante coisa Não sei se você dá pra entrar junto com um amigo Mas eu acho que dá sim Você entrar junto com um amigo seu E tentar né Vocês dois treinarem alguma coisa Bem da hora isso Então Espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa seu like aí Se inscreve no canal O modo treino por enquanto Tá só no PBE Não sei quanto tempo vai demorar ainda Pra ele vir pro servidor normal Mas Espero que ele venha já já Pro servidor normal Se você curtiu esse vídeo aqui Deixa seu like aí Se inscreva no canal E dê sugestões De coisas pra eu fazer aqui no PBE Não sei se no modo treino Sei lá Se você quer que eu Mostre Sei lá Uma Venn batendo com Todos os drags Mais um infernal Tá ligado No Baron Tentar dar um shot Qualquer coisa assim Tá ligado Dê sugestões de coisas Pra eu tentar fazer aqui no modo treino Que eu vou tentar trazer pra vocês Beleza Então é isso daí Um grande abraço do Eric Ah, se inscreva no canal Deixe seu like aí E valeu Obrigado E valeu